Eles têm 12 anos no ramo automotivo, essa é a Dinamicar aqui na Vila Guaíra, bem pertinho do Shopping Paládio. E olha, nesse pátio só entram carros revisados, selecionadíssimos, né Leonardo? Com certeza, o carro do seu sonho você encontra aqui na Dinamicar. Presta atenção nas oportunidades, Gol. Olha só, Gol Tren de ano 2009, 1.0 Flex com direção vidro e trava, por apenas R$ 20.900. Muito bom, agora R$ 207,00 novíssimo. R$ 207,00 XRS, ano 2011, carro por apenas R$ 27.900. Arrasou, R$ 207,00 e Passion. Se você quer um Peugeot Passion com porta-mala, ano 2009, carro completíssimo. Esse tá barato, R$ 25.900. Barato mesmo, preço bem pequenininho. Olha só agora, R$ 307,00, ano 2009, 1.6 Flex completo por apenas R$ 30.900. Excelente, Astra. E pra finalizar, esse Astra Rett, quatro portas, ano 2009, carro de único dono por apenas R$ 30.900. Endereço certinho daqui? Avenida Presidente Venceslau Brás, número 2535, fica aqui na Vila Guaíra. Nosso telefone é 33474177. E o site de vocês, Leonardo? É dinamicarautomóveis.com.br. Acessa pra você.